Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. E hoje nós vamos continuar a sequência de 10 bases rítmicas utilizando 12 combinações de subdivisões em semicolcheia. Hoje nós vamos para a segunda variação que é composta de uma colcheia mais duas semicolcheias. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos às 10 variações. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A primeira delas na cocheia, a segunda na primeira semicolcheia no I do tempo e, por fim, na segunda semicolcheia no A do tempo. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, se nós fizermos a rápida conta, 10 grooves básicos com 3 variações de acentuações, nós teremos 30 exemplos. Então, 80 mais 30 já são 110 exercícios, somando com os exercícios do vídeo passado. Se você tem alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários. Se você desejar todos esses exercícios escritos, basta deixar seu e-mail aqui também nos comentários, que nós teremos o maior prazer de enviar para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e Deus abençoe.